E aí galera, tudo bem com vocês? E quem está falando é o Alex Galdino do canal dos Feirinhas E hoje eu estou trazendo mais uma dica de pintura para você, tá? Vou estar laqueando essa mesinha já com os pés fixos E essa é uma peça meio complexa para fazer Porque os pés, esse modelo ele é meio junto Então na hora de pintar pode correr um grande risco de empoeirar aqui embaixo Então qual que é a jogada aqui? É você fazer a pintura de baixo para cima Trazer sempre os pés de baixo para cima, tá? E para isso eu mudei a regulagem da minha pistola aqui, tá? Então geralmente as pessoas trabalham com o bico dela Virado desta maneira, certo? É o padrão Que o leque sai assim Só que eu quero que o leque suba Eu quero fazer na vertical Então eu vou deixar o meu leque virado nessa posição Na mesma condição Uma baixa entrada de ar Um leque bem fechado Uma pouca quantidade de produto Porque eu não quero que escorra e nem empoera Como eu sempre digo para vocês O segredo da pintura é você pintar sem prensa Beleza? Então eu vou colocar a máscara Vou montar a pistola E já vamos começar o trabalho Beleza? 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 Então como vocês podem ver Está aqui o trabalho realizado Ao longo da pintura Vocês puderam notar Quando eu estava pintando o pé Eu fiz com ele virado O bico virado na vertical Quando eu vim fazer a parte de baixo do tampo Eu virei ele na horizontal Então essa é a jogada que você tem que ter Fiz, como eu falei, sem pressa Uma peça complicada de pintar Os quatro pés Não deu um escorridinho Ficou tudo perfeito Uma pintura totalmente satisfatória Não empoeirou embaixo Como eu estava com medo no início de que empoeirasse Por quê? Porque a gente usou o procedimento correto Se eu fizesse descendo assim Com certeza empoeirar aqui embaixo Ia ficar um resultado feio Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Logo mais aí galera Vai estar vindo o primeiro curso de laca Aqui comigo, tá? O curso vai ser o curso mais completo do mercado de laca Eu vou ensinar lá A você laquear os três substratos Que nós mais usamos aí no nosso dia a dia Que é a madeira pura O MDF cru e a forma Então aguarde aí que logo mais Já está saindo aí Esse baita curso A um preço super acessível Para você que tem vontade de trabalhar com laca Você que já trabalha e quer dar um upgrade aí No seu desenvolvimento profissional É uma grande oportunidade para você Já está rolando o primeiro curso que nós lançamos, tá? Que é o curso de acabamento de alto brilho transparente Não perca essa oportunidade Melhore cada dia mais o seu acabamento Um grande abraço para você Até o próximo vídeo aí Fica com Deus E aí E aí E aí